Uma tonelada e meia de maconha foi apreendida também por policiais rodoviários estaduais. Desta feita, na base lá de Rolândia, viu? Onde vira e mexe, drogas e mais drogas são apreendidas, contrabandos de todas as formas também são localizados, contrabandos, descaminhos e o tráfico de drogas, os principais crimes internacionais. Desta feita, o bote dado pelos policiais e olha só a pacoteira de drogas que eles pegaram. Foi durante uma operação de rotina no posto base Rolândia que um caminhão foi parado e aí com o tirocínio policial, uma tonelada e meia de maconha. Sargento Guimarães, é pra bater recorde, hein? Sim, a equipe estava em operação em frente ao posto de Rolândia, momento em que o caminhão passou, foi dado voz de abordagem e a abordagem se deu porque ele vinha em uma aceleração maior do que ali permitido ao local, tendo em vista que é uma localidade de fiscalização policial e teve êxito na abordagem do condutor, ele parou o caminhão e ao descer demonstrou certo nervosismo, o que fez com que mais minúcia os policiais fizessem a verificação na carroceria e no interior do caminhão. Uma droga toda em meio a amido de milho, né? Mas tinha mais maconha do que amido, né? O caminhão estava lotado, né, Guimarães? Isso. Ele vinha do oeste do estado do Paraná, da cidade de Nova Santa Rosa e em meio ao amido de milho foram encontrados uma tonelada e meia da substância aparentando ser maconha. Ele contou o destino, quanto ele ganharia, falou alguma coisa? Ele tem passagem por receptação, é um homem de 30 anos e disse que não sabia da carga, que estava escondida em meio ao amido de milho e o destino final era a capital de São Paulo. O final sabe, mas arrisca a vida, né, arrisca a própria vida para ganhar pouco dinheiro para fazer o transporte como mula, como é conhecido. Isso. O jovem agora foi preso, encaminhado à delegacia para providências da autoridade policial, junto com o caminhão e com mais de uma tonelada e meia retirada de circulação de drogas. Tua sorte não deu, né, Guimarães? Exatamente. O tirocínio, como bem dito, dos policiais, a dedicação à função, ao empenho nas rodovias, combatendo a criminalidade e as infrações de trânsito rodoviário. Tchau. Tchau.